Então, você que é ariano, né, é muito impulsivo, então esse conselho que a gente deu pra pisar no freio é válido pra todos os signos de fogo, viu? Principalmente pra você, então pense bastante antes de agir, você pode enxergar as coisas de maneira distorcida essa semana. E é uma semana propensa pra o conflito, tá? Então fique atento pra evitar. Kika, tenha pena de mim, tenha piedade de mim, por favor, Kika. Pega leve, Kika. É porque a Kika é... Ariana, é. É, pegue leve, gente. Olha só, o conselho da semana pra Ares é a carta dos enamorados. Além de ser uma carta que convida você a agir com mais amor e mais afeto em relação às coisas, ela fala que em momentos de dúvida não se deve fazer nada, né? Se possível, adie. Os enamorados têm a ver com dúvida, indecisão, que pode pairar sobre você essa semana. A cano maior. A cano maior. Aí falando com taurinos, eles já estão numa semana um pouquinho melhor, porque Vênus ingressa no signo deles, né? E Vênus é o astro da beleza, do amor, da autoestima e também da vida material. Então, tá trazendo favorecimentos pra você não só nessa, mas nas próximas semanas também. Agora, como nem tudo são flores, Vênus briga com Plutão. E isso vai fazer com que você esteja propenso a turbulências emocionais. Então, tome cuidado pra não chutar o balde aí, né? Com as pessoas nessa semana, tá? Conselho pra você, carta da força. Falando que você está num ótimo momento para superações. Então, haja com persistência que você vai conseguir dar a volta por cima naquilo que você está vivendo. Outro arcano maior. Outro arcano maior. Segundo, hein? Aí falando com gêmeos na sequência, gêmeos está numa fase muito boa para os relacionamentos, tá? Então, fazer contatos importantes, conhecer pessoas significativas, gente com quem você possa desenvolver parcerias de trabalho. Fase também de excelentes ideias, tá? E uma coisa legal é que você é o signo da comunicação. E nessa semana, a comunicação vai estar boa não só com as pessoas, mas também com o mundo espiritual. Então, faça suas orações, preces, mantras e esteja aberto para receber mensagens aí do além, que podem vir até por sonhos, tá? Carta da semana pra você, o conselho, é a carta aqui do nove de espadas. Essa é uma carta de mente agitada, tá? Então, alerta, é cuidado para não cultivar excesso de pensamento, ansiedade e preocupações. Busque dar uma espalhecida. Chegamos no seu signo. Vamos lá. Vamos lá. Câncer. Sou eu. Você que é canceriano, tá? Tá numa semana em que vai inspirar bastante as pessoas à sua volta, porque estará uma verdadeira fortaleza emocional. Então, as pessoas tendem a se sentir bem. Na verdade, câncer já é o signo, né? Regido pela lua. A gente fala que é a grande mãe. Então, é um signo que traz acalento para as pessoas. Só que nessa semana, isso estará realçado, tá? As pessoas tendem a se sentir muito bem do seu lado. Só tome cuidado para não ser sugado aí pelos outros, né? Que vem e deposita os problemas aí em você. Olha que carta linda para câncer, a carta do sol. Mais um arcano maior, hein? Só tem arcano maior, a não ser o nove de espadas. Exatamente. Então, é uma carta de sucesso, de luz, de vitalidade, mostrando que a sua semana aí tende a ser de bastante energia, ânimo e disposição, tá? Aí, chegamos em leão, né? Leão é um signo do sol, um signo do fogo, né? Tal como Ares e como Sagitário. Então, leoninos, tomem cuidado nessa semana, tá? Com o impulso. Outra coisa que você tem que tomar cuidado também é com a irritabilidade. Leonino está propenso a ter perda de paciência, estresse, nervosismo. Então, busque fazer coisas que te deixem zen essa semana. Uma outra coisa é que vai ter aquele conflito entre razão e emoção. O coração pede para fazer uma coisa, mas a cabeça fala, não é por aí. E aí, o leão se vê no impasse entre o que gostaria e aquilo que deve ser feito, tá? Bom, carta para você aqui de indicação para a semana, a rainha de copas. É uma carta que pede para que você cultive estabilidade emocional, tá? Todo rei, rainha fala de segurança, estabilidade. Copas é o coração. Então, cuidado aí com as emoções, tá? Busque não ficar muito afoito e com emoções a flor da pele. Chegamos em virgem. Virginiano também é um signo que cuida do outro, né? O signo dos cuidados, tá? Para você, a mensagem também é muito clara. Cuidado para não passar do ponto, cuidando excessivamente do outro, pegando problemas que não são seus para si. E lembre-se que para cuidar de alguém, a gente precisa estar bem com a gente, né? Então, cuide de você em primeiro lugar, viu, Virgem? Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, não. Exatamente, é essa a recomendação. Então, saiba até onde você deve ir e cuidado para não virar esponjinha energética também, né? É, isso que você acabou de falar. É, absorve ali, né, os problemas dos outros o tempo todo. Tome cuidado, tá? A carta do carro pede para você movimentar as suas coisas com produtividade, que é sempre algo muito importante para você, mas saiba fazer escolhas. Foque bastante no que você deve direcionar, onde direcionar energias, tá? Outro arcano maior. Mais um arcano maior. A coisa tá forte, hein? É, hoje tá forte. Falando agora com Libra. Librianos, a semana para você traz um desafio. Não é fácil a gente ser contrariado. E isso tende a acontecer com você com certa frequência essa semana, tá? Então, vai testar a sua paciência, as pessoas ali tentando fazer um movimento contrário, ao que você gostaria de fazer. Tem que tomar cuidado também com exagero essa semana. Isso porque Vênus tá trocando energias com Júpiter. Vênus rege você e Júpiter é o maior do Sistema Solar. Então, você pode fazer tudo de maneira intensa. Cuidado com a alimentação, cuidado ao falar, para não falar excessivamente. Não se prejudicar por excessos, tá? Agora, Vênus trocando energia com Júpiter é muito bom para prosperidade. Então, para isso, a semana tende a ser boa, tá? A carta do 4 de Copas é uma carta um pouquinho mais suave, mais amena, mais paradinha, que é o teor do número 4, pedindo para você pegar leve. Pense antes de agir, relaxe, fale menos. Seja moderado essa semana, tá? Aí, chegamos em Escorpião, que tem desafios na parte afetiva, essa semana, tá? Então, no amor, você pode sentir um pouquinho de obstáculo, de percalços, pode até se guiar por aquele sentimento de insatisfação. E aí, isso pode te levar a inúmeras reflexões, do tipo, ai, como seria se eu estivesse com outra pessoa, outra situação, conhecendo outro amor, começando, não é? E aí, cai naquela de todo o começo, né, Rony? É maravilhoso depois dos desafios, né? Ah, chegam. Chegam, não tem jeito. Chegam aos bobotões. É, então, tome cuidado aí com escapismo, com ilusões, com devaneios, e busque resolver suas questões emocionais com maturidade, Escorpião. Olha, a carta dos seis de copas aqui, de conselho, é a carta da harmonia emocional. Então, tá convidando você a pensar, ó, aqui a pessoa tá refletindo, pensando, pense melhor sobre as suas questões, reflita e tenha maturidade emocional. Nada de fantasia e de fuga. Aí, chegamos em Sagitário, outro signo do fogo, então, a semana pede atenção, controle-se, tá? A lua vai passar pelo seu signo até o meio da semana. Aflorando o campo emocional. Mas a lua também pode trazer uma projeção muito positiva pra você, fazendo com que você esteja com a imagem em alta. Então, é bom pra ser paquerado essa semana, é bom pra paquerar. É uma semana que as pessoas vão te notar mais. Então, tenha cuidado com como se coloca, com a imagem, com aquilo que você fala, tá? Que mesmo numa semana de introspecção, pra Sagitário, se soubesse comunicar, vai conseguir ter uma semana muito boa, muito positiva. Semana de popularidade, tá? O conselho do tarô pra você, com a carta as de paus, é pra você ter as iniciativas que você sabe que você precisa ter, tá? Resolver coisas. Nada de ficar postergando, colocando debaixo do tapete. Boa sorte. E Capricórnio, Rony, também vai ter o desafio da lua, né? Sempre que a lua passa pelo signo, mexe com o emocional. Só que isso acontece pra Capricórnio do meio da semana em diante. Então, o que que acontece? Os sentimentos ficam mais em evidência. E é somente você com os seus sentimentos que pode acabar se atrapalhando. Porque você tá num ritmo proativo, os astros tão trazendo pra você crescimento, mas não deixa o seu emocional ficar pausando sua ação, te atrapalhando, tá? Uma outra coisa é que Saturno ingressou no seu signo, ingressou no signo de peixes, pedindo que você cuide da espiritualidade. Saturno rege você. Ingressou em peixes, então tá pedindo atenção pro lado espiritual, tá? Conselho da semana, a carta aqui do Cavaleiro de Espadas, tá? Fala pra você focar mais e colocar atitude em torno das coisas que você deseja. Não deixar que os devaneios e que a mente, pensando em inúmeras coisas, te impeça de agir. Isso acontece muito quando a Lua passa pelo nosso signo. A gente fica pensando, refletindo sobre a natureza das questões que a gente vive e a gente acaba não fazendo aquilo que é necessário, tá? Chegamos em Aquário. Aquário é um signo bem racional. Então, numa semana tumultuada, o aquariano consegue passar por ela até com uma certa tranquilidade, com menos percalços, tá? Isso porque é um signo racional, um signo que pensa, é visionário, velocidade de raciocínio. Então, mesmo numa semana tumultuada, eles tendem a passar com uma certa tranquilidade. É um dos signos que passam por aquele ditado dos males o menor ao longo da semana, tá? Bem lembrado. Agora, foque em fazer o seu, tá? Tome cuidado para as turbulências ao redor não fazer você ter perdas de energia. Então, assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, foque nas suas tarefas, senão acaba só apagando incêndios e nada flui, tá? Carta do 4 de espadas, de conselho para você, ela está pedindo para você manter a racionalidade, o seu foco, se concentrar bastante nas suas atividades, tá? Não deixar a sua mente e os tumultos ao redor atrapalharem, te impedirem. Então, é carta de concentração. Então, nós temos quatro astros no signo de peixes. Por que tantos assim? Estão todos passando por lá. O Sol está lá, Mercúrio está lá, Netuno também e Saturno. Então, isso traz um agito para peixes, tá? Não só nessa, mas também ainda no decorrer da próxima semana. Então, a gente pode dizer que as coisas, assim, estarão movimentadas, tá? É um período para você tomar decisões, para você poder fazer mudanças na sua vida. De tédio, você não vai se incomodar essa semana, viu, peixes? Ai, ai, ai. Semana aí movimentada. Então, busque fazer movimentos construtivos, positivos, escolhas certas e mudanças, ajustes, tá? Olha a carta aqui do 3 de ouros, falando que é só você continuar cultivando seus projetos, fazendo a sua parte, movimentando-se, que as coisas tendem a acontecer, tá? Então, uma semana de bom desenvolvimento para você em relação ao que você tem se esforçado. Boa sorte!